E fala galera, beleza? Aqui é o FalaHg Hoje estou com mais vídeo aqui no nosso canal De farm 19 na fazenda Bakuri E nós começamos já com esses campos aqui Campo 6 e Campo 1 Campo 6, a gente começou a plantar soja ontem na live E está continuando plantando soja Aqui ó, aqui nós estamos passando o arado para abrir o campo Beleza, deixa eu só levantar o arado Aí acerto Permitir Y Nós compramos também os maquinários Compramos o nosso caminhãozão Nossa Scania Compramos dois John Deere Um 6R e outro 8R Não, 7R Esse aqui dupladão né Tem que estar vindo com a colheitadeira aqui na loja Eu acho que tá Eu vou passar o arado Esse, ele patina aqui ó Por causa dos afundamentos da terra né É muito, eu esqueci de alugar um peso pra esse aqui Esses dois maquinários que são alugados Esse dinheiro que eu tenho é tudo do empréstimo Eu tô devendo, acho que dois milhões pro banco E isso aqui o funcionário não faz, então nós vamos ter que fazer Aqui Eu tô deixando o link na descrição do trator E do macro Esse arado aqui ó Ele é É esse aqui É, esse aqui é só que modificado para arado né Eu tô com esse aqui daí Entertou não com esse aqui não Então aqui ó Arados Aqui ó Ó Deixa nós criar campo com isso aqui Acho que eu vou tá pegando esse dinheiro ali que nós tenho Eu vou tá investindo nos animais talvez Já Já Esse mapa aqui já vem com o chiqueiro e tudo né Beleza Tem bastantinho Acho que mais umas 4, 5 passadas nós termina isso aqui Mas esse campo aqui vai ser muito grande Tem que passar calcário nele depois Mas Naquele outro que eu plantei soja também tinha que ter passado calcário mas não passei Mas aí tudo certo Nós devia ter Tipo cortado o primeiro grama né Vamos supor E ter estocado Para as vacas ou para as ovelhas As coisas assim sabe Depois você passar do arado Mas Seria prejuízo para nós O chacinho tá bom E trabalha Aqui diz que trabalha quantos por hora Deixa aqui Itens alugados Trabalha Tá 27 Só que o trator acho que Como ele não tem peso na frente Então ele não aguenta tudo o peso né Acho que por isso que ele não tá 27 por hora Nossa senão ia voar o bicho Galera alguém sabe me dizer se Se eu passar calcário agora em cima ali dessa soja ali na frente Ela vai morrer ou não vai? Queria passar agora em cima né Mas acho que Acho que não vai mudar aí nada né Mano aquela Quem tá assistindo viu aquela série do Farming Kings né Que eu comecei lá no Acho que é no sítio Bom Jardim Fazenda São José Acho que é isso Que eu tava procurando um mod de um silo né Então Eu achei um mod de um silo Na verdade No grupo do ATSU O cara me passou um mod de um silo né E A capacidade é pra Acho que é 170 mil Ou 1.700.000 Alguma coisinha Mas capacidade não importa O que importa é que conseguimos né Acho que tá baixando o GPS hoje aqui também Tentar O Felipe Lande converteu ele pra português daí Não tá vendo se a gente consegue Baixar Aqui depois já vou Trazer a calcariadeira Isso eu vou passar a calcariade E depois eu vou cruzar em cima Vai no trator tá tirando força do Iuno Puxa isso aqui A gente tá se peidando A gente não deixa o like e deixa aí galera A força aí pro canal Todo dia tá tendo live Quer dizer, segunda de noite Não, terça Terça de noite não teve live E porque aqui na minha cidade Deu temporal e caiu um post Um pouco Cresci na minha casa Aí tipo, nós ficamos andando Seis da tarde até duas da manhã Sem luz Então daí não tinha como fazer live Não tinha luz Mano, muito show esse passarinho Que a Jairis colocou Nossa senhora Ficou show Olha, ele anda muito devagar Nem na estrada ele pega o estádio Quando ele tá dobrado Quando ele tá aqui dobrado Ele vai, ele vai ligeirão Daqui a pouco eu não tô vendo Se as missão Mais uma Essa ida Mais uma volta Mais uma ida Termina já As missão Quanto que pago Peraí Vamos salvar o jogo Já tem animais Não, não tenho nada 36 mil Pra colher Trigo 70 mil pra colher Soja Nossa Essa aqui Nós vai pegar Tô com uma ideia Aqui Piuro Darvalt Ensinou Como roubar os vizinhos Se nós conseguir roubar Essa soja Aí Nós vai ganhar Muito dinheiro É no campo 9 Campo 9 Olha o tamanho Do campo 9 Mano Vai dar Muito dinheiro O que que vocês acham De nós Conseguir Pegar Essa missão Do campo 9 Aqui é muito chato Ficar colhendo Tudo lá Meu Deus Se bem que tem Aquelas barras de corte Nós podíamos modificar A capacidade De uma colheitadeira E tem Eu tenho uma barra de corte Que ela pega 100 metros Então Nós podíamos Dar um jeito Daquilo lá Eu tenho uma Tive uma case Acho que é Olha só Ela A capacidade A pomba A capacidade Ela é É mais Deixa eu ver 60 mil Configuração 60 mil Ah mano De novo Eu posso modificar Uma Tipo Botar a capacidade Para 100 mil Ou 1 milhão Ah velho Olha aí É um tratorzinho Ó Deixa eu ver Aqui Mais pra cá Ó Essa aqui é 85 mil 85 mil Valeu Um bom estrago Vou dar mais A lugar Essa barra de corte Aqui Ó Vai 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 Cariga Cariga Não vai carigar Ah velho Travou o jogo Nossa Vé Ah Meu Deus Travou o jogo Agora Esse foi o vídeo Eu estava tentando Consertar aqui E valeu Até o próximo Quem não nos deu Like E já deixe Quem não se inscreve no canal Se inscreve Valeu Tchau